Fala pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as comprinhas que eu fiz na Shein. Para quem não conhece, a Shein é uma loja da China, que vende roupas super baratas. Não sei se comparado com os Estados Unidos, aí no Brasil é barato, mas eu vou mostrar para vocês as roupas no meu corpo e vou deixar escrito para vocês quanto que foi aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá aquele like, compartilha com os amigos, me diz aí qual vestido, qual roupa você gostou e me diz o que que você quer assistir no ano de 2022, porque eu voltei com força, não sei quantas vezes por semana eu vou fazer vídeo, mas eu voltei com força para o canal. Me segue lá no Instagram, é Louise James com dois S e vocês vão ver lá as minhas loucuras durante a semana. Bom, como vocês sabem, eu estou mudando meu guarda-roupa aos pouquinhos, mais assim, como que eu posso dizer em português, que às vezes eu esqueço as coisas assim, em português, né? Para cada estação do ano, tipo, como está chegando, não está chegando, ainda não, mas está próximo do verão aqui nos Estados Unidos. As minhas roupas são bem pesadas de inverno, não tenho muita, estou fazendo assim, eu não estou comprando muito mais, mas estou comprando aquelas peças de roupas que se encaixam umas com as outras, estou querendo ficar mais afeminada, então estou comprando mais vestidos e então comprei roupa para o verão e algumas roupas vai dar para usar no inverno com blazer, enfim, não vou ficar falando muito, esse não vai ser um vídeo falado, só a introdução mesmo, eu vou colocar a roupa e mostrar para vocês aqui no vídeo e vocês fiquem aí admirando essa preta poderosa, esse vestido aqui é um que eu usei hoje e eu já vou mostrar para vocês. Me deixa aí saber qual das roupas vocês gostaram mais e qual que vocês não gostaram também, independente, né? A gente não tem o gosto igual. Enfim, bora lá para o vídeo, para esse vídeo não ficar longo. Eu amei minhas roupas, quer dizer, eu não provei todas ainda não, mas pelo site lá eu gostei, vamos ver no corpo, a gente vai ver junto, porque eu não abri tudo não. Primeiro é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês em pé. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto